Obrigado Sr. Presidente, e a começar então por responder à pergunta feita pela Sra. Deputada Joacina Catar Moreira e depois também houve uma pergunta a seguir da Sra. Deputada do PCP sobre o mesmo tema, a avaliação ambiental estratégica. Sim, o Governo pretende cumprir o que o orçamento determina, que é igual ao que nós já tínhamos determinado por despacho. É preciso não utilizar mal os instrumentos que temos em cima da mesa. A avaliação ambiental estratégica serve para muita coisa, mas não serve para tudo. A avaliação ambiental estratégica serve, deve ser utilizada em planos, em estratégias. Não pode ser utilizada em pedidos individuais onde não há um plano, mas há sim um pedido de uma empresa. E muito menos pode ser usado como instrumento de expropriação. Ou seja, como é evidente, o Governo não vai fazer nenhuma avaliação ambiental estratégica a concessões já atribuídas. E porquê? Porque isso é uma expropriação, porque a concessão foi atribuída, a empresa, o particular, o conjunto de empresas tem um direito e até podemos ter casos, que é o que acontece hoje, de concessões já atribuídas que estão a meio de processos de avaliação de impacto ambiental. E como é evidente, nesses casos não vai ser feita nenhuma avaliação ambiental estratégica, porque nem teria lógica fazê-lo. Mas daremos cumprimento à norma aprovada no Orçamento de Estado e faremos isso, sim, nos sítios onde o Governo pretende lançar um concurso. Ou seja, onde há um plano de implantação territorial, aí sim faz sentido uma avaliação ambiental estratégica, porque faz sentido perceber se é mais aqui ou mais ali. Se há uma empresa que faz um pedido num sítio das duas uma, ou pode ser ou pode não ser. Portanto, não há o próprio, a aplicabilidade da avaliação ambiental estratégica não tem lógica. Portanto, convém não usarmos mal os instrumentos que temos. Sobre os sinos, Sr. Deputado, não me leva mal, não podemos falar depois lá fora, penso que não é o local adequado estarmos a discutir as especificidades de uma tecnologia de transporte de hidrogênio. Tenho todo o gosto em falá-lo consigo, mas não me parece que seja um tema pertinente para um debate entre Governo e Deputados. Mas posso lhe dizer uma coisa. O Governo fez uma call para um conjunto de projetos. Temos vários projetos em sinos. Temos, aliás, também, estamos a trabalhar com um projeto que envolve data centers e, portanto, não é só hidrogênio. O que o Governo está, neste momento, a fazer é procurar planear de forma integrada os investimentos, apoiar todos eles na sua procura de financiamento europeu, como foi aqui referido pelo Sr. Ministro. Já escrevemos várias cartas que nos foram solicitadas, obviamente, de apoio ao financiamento europeu de projetos. Três deles em sinos, mas outros noutros sítios, por exemplo, em Aveiro, em Setúbal. E os projetos maduros, com sentido, de empresas que nos peçam, tem sido, e é esse o objetivo do Governo português, é maximizar, na medida do possível, a capacidade de projetos e de empresas portuguesas irem buscar financiamento que não é gerido por Portugal, é gerido diretamente pela Comissão Europeia. E é isso que estamos a fazer. E tenho a certeza que o Sr. Deputado, sendo um deputado de Setúbal, apoia esta tentativa do Governo português, partindo de projetos privados, como é evidente, mas dar um futuro verde e sustentável a um dos maiores clusters industriais do país, que nós pretendemos que continue a ser, e até que cresça como cluster industrial, mas desta vez plenamente alinhado com os objetivos da digitalização e da transição energética. Tenho a certeza absoluta que o Sr. Deputado, sendo eleito por Setúbal, concorda e apoia. Sobre a questão levantada pelo Sr. Deputado Duarte Marques em relação ao pego, e não pego. Sim, temos acompanhado, é importante que, como o Sr. Deputado sabe, a central, a carvão do pego é um consórcio onde há várias empresas com entendimentos diferentes sobre o futuro daquele projeto. O que o Governo tem tentado é que haja um projeto de reconversão daquela central, que permita, à semelhança do que dissemos agora de Sines, no pego, manter aquele local como um importante polo de produção de eletricidade, um importante polo energético, e que, de facto, aquela região, os trabalhadores diretos e indiretos daquela central possam olhar para o futuro, da mesma maneira que nós entendemos que Sines pode olhar para o futuro. Isto é com confiança e com a certeza de que esses dois polos serão destinos de importantes investimentos, que o Governo, obviamente, pretende que aconteçam o mais rapidamente possível, e é para isso que trabalhamos todos os dias. Muito obrigado, Sr. Deputado.